Eu acho que foi interessante, eu estava lá no Bahia, fiz um contrato de um ano com o Bahia e acabou, tive alguns problemas de documentação, de adaptação e acabou não dando certo. O Fulver preferiu emprestar, né, por esse período aí de três meses, aqui do Regional, então eu aceitei a proposta, fiquei muito feliz nessa vida da diretoria aqui, porque ele vem aqui, está pensando alto, está pensando em voltar a elite do futebol, que já em vez de não estar fora, então a gente espera que a gente possa aí poder realizar esse sonho. Até porque, também que estou bom pra dizer, é só realmente pro estadual, porque é o interesse do Bahia, que utilizar isso aí no semestre. Sim, é o interesse do brasileiro, né, então eu espero com que eu possa fazer um bom trabalho aqui, e se caso depois, se Deus quiser, ser campeão catarinense aqui, e também buscar a barca do CLD, acho que não dá um acordo com a diretoria, não tem problema algum eu ficar, já mais a minha família toda é de Curitiba, aqui perto, então não vai ter problema algum. E acompanhando o Joguilho, eu vi que ia fazer um campeonato catarinense excelente comigo, mas que caiu um pouco nos últimos jogos, principalmente a última derrota, com o Marcinho Pires, agora precisa dar uma oportunidade, porque a gente já está garantido aí, não pode agarrar esse final. Realmente, acho que esse vídeo pode se falar que pra nós não vale nada, mas vai valer muito, porque me levantar a moral da equipe, e a equipe poder chegar na quadra de aula final respeitado, tenho certeza que vamos chegar lá bem, pra que a gente possa começar o time. Agora é um jogador experiente, fala um pouquinho da sua carreira, começou aonde, teve passado, quais clubes? Eu comecei no Goiânia Sport Club, um clube da capital de Goiânia, que hoje se encontra na segunda divisão, depois passei pelo Vila Nova, 2001 de campeão, pelo Vila Nova, depois Atlético Paranaense 2001, campeão brasileiro, aí fiquei no Atlético Paranaense 2001 a 2005, 2005 fui pro Japão, fiquei seis meses, voltei, fui pro Goiás, Esporte Clube Interestado, um ano e meio, depois voltei pro Atlético Paranaense mais um ano e meio, e o ano passado fui com a Ucrânia, e esse ano eu estava no Bahia. Rogério Correia, senhoras e senhores. Um jogador de muita raça, determinada ação, vontade e cobrança, vou cobrar bastante dos meus jogadores, até onde eu posso, pra que a gente possa conquistar a vitória. Então, sou um jogador chato nesse ponto, que geralmente muitas vezes me chamam de xerifão, por isso que eu passei, fiquei consagrado por isso, mas pelo fato da minha cobrança com os jogadores, porque eu gosto sempre de estar vencendo.